Zilu Camargo, aos 61 anos, expressou apoio ao filho Igor no domingo dia 10. Em seu pronunciamento, Igor criticou Graciele Lacerda, noiva de Zezé de Camargo, e defendeu sua esposa, Amabilia Irua, que, por decisão judicial, está impedida de comentar sobre o assunto. Que orgulho de você, meu filho, com sua atitude de homem. Te amo, compartilhou Zilu no Instagram. No mesmo dia, Graciele Lacerda admitiu manter um perfil falso, mas negou ter atacado a família de Zezé de Camargo, culpando membros de sua equipe pelo ocorrido. Igor, por sua vez, rejeitou o argumento da madrasta, explicando ter tentado resolver a questão internamente sem sucesso. Sou discreto, o último a entrar nesse assunto. Quem deveria se defender é Amabilia, mas uma decisão judicial a impede. Não posso deixar essa covardia sem defesa. Graciele só fala agora porque Amabilia não pode se defender. Tentamos resolver desde julho. Graciele negou inicialmente, depois mudou a versão. Quando levamos isso internamente, em vez de cooperar, ela criou uma teoria conspiratoria culpando Amabilia, declarou Igor.